Esse bloco falando dos contratos futuros da soja, milho e café que encerraram o dia em alta. Quem conta mais sobre o mercado das commodities agrícolas é o nosso correspondente em Nova Iorque, Eduardo Barão. Olá amigos e amigas do Agromais. O mercado futuro da soja voltou a fechar em alta na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Foi a terceira sessão consecutiva nesta semana com o contrato subindo entre 24,7 e 46 pontos. Os investidores estão bastante preocupados com a safra americana da oleaginosa, que vem sofrendo com o clima quente e seco nas áreas de cultivo no meio-oeste do país. Além das condições do clima, o mercado esteve mais otimista nesta quarta-feira como um todo, em meio a um novo aumento da taxa de juros aqui nos Estados Unidos, mas com indicativos menos pessimistas para o futuro da economia do país. Já o mercado futuro do milho também fechou em alta nesta quarta-feira. Foi um pregão com muitas oscilações, mas no fim do dia os contratos do milho subiram entre 2,2 e 3,2 pontos. Apesar das chuvas recentes terem ajudado as lavouras durante a fase de polinização no cinturão do milho, as previsões indicam que o tempo deve continuar seco e quente nos próximos dias. Já o mercado futuro do café arábica também fechou a quarta-feira em alta aqui na Bolsa de Nova Iorque, com os principais contratos subindo entre 520 e 590 pontos. De novo é o clima, dessa vez o frio com previsão de geada nas áreas de plantação do Brasil, que estão no radar dos investidores. Lembrando que os estoques certificados do produto do café são os menores dos últimos 23 anos, e há essa preocupação com a safra brasileira. De Nova Iorque, Eduardo Barão para o Agromais.